E também o meu irmão Alexandre, nós vamos aí evangelizar as pessoas, as almas que estão aí no mundo As almas que estão perdidas no baile funk ali agora, nós vamos passar, dar um folheto e dizer uma palavra do Senhor Jesus pra eles Vem com nós, em nome do Senhor Jesus, amém Graças, muitas graças a Deus Amém 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 Muito obrigado. E aí, ó, vai na nossa entrega, visita nós lá, damos pro Senhor Jesus Tá, vou te falar uma coisa, comprar a salvação de mim e compra É, por que vai ser Jesus? Porque é do cara que ele ir, tá ligado? Porque assim, ó, eu entendo, eu entendo, eu também tava assim, quando eu chegava em casa era depressão, tristeza, e tudo isso aqui, ó, a bebida acabava, eu chegava lá, medo vazio, tudo certo, chorando, cadê a verdade, cadê tudo? Não conhece Jesus, não conhece, então, mas pode disfarçar, pode disfarçar tudo isso, mas Jesus, ele também veio e limpou, a gente busca a bebida pra satisfazer a carne, mas é a alma que precisa se alimentar Então, quando vem essa palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma, e é isso que a gente deve ser dito, alimentar a nossa alma A alma, a gente precisa, e a gente diz que nem sou de como liberar o homem, mas de toda palavra que você, então é isso que tem que se alimentar, alimentar a alma Eu quero te dar um abraço lá dentro da igreja, do homem de Senhor Jesus, que ele se verá lá O homem não sabe como liberar, mas ele na verdade já tá o amor dentro da igreja, tem que pensar em quoteação dele... É, o homem... O homem aqui tava assistindo, mas ela tava sempre feliz e vinte e pronto curta os esses movimentos cuidadosos Pode ser aí a família... Toma peixe, que ia ver o cara que ela fazia aí, não sei, mano teilado, que ela nós façou vocais na olsa e ficar sem fim Ela hoje, que ela nunca passou pra se matarão Olha a cabeça que ela fica indo sem fim Olha a cabeça de fala, férias que 150ra do avião Mas aí eu vi e não consegui alegrar minha alma, mas não consegui alegrar. Mas aí eu vi e não consegui alegrar minha alma, mas não consegui alegrar minha alma, mas não consegui alegrar minha alma. Mas aí eu vi e não consegui alegrar minha alma, mas não consegui alegrar minha alma, mas não consegui alegrar minha alma. Mas aí eu vi e não consegui alegrar minha alma, mas não consegui alegrar minha alma. Mas aí eu vi e não consegui alegrar minha alma, mas não consegui alegrar minha alma. Eu vi e não consegui alegrar minha alma, mas não consegui alegrar minha alma, mas não consegui alegrar minha alma.